Peraí, depois disso a gente não perdeu mais não. Calma, pode caldo também. Isso aí, Gital. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Caralho, velho, tá da puta. Ó, o pack tá querendo ranked, velho. Agora tá full. Tudo bugado, mano. Bomba derrubada. Passou aqui, mano. Não sei pra que eu te vou matar, porra. Não sei. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Plante a bomba. Bora rapaziada, vambora. Início da rodada. Bomba adquirida. Certo, aqui. Que é isso, rapaziada? Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Cara, até agora ninguém matou ninguém, velho. O Rauser nunca me mata em nenhuma sala aberta, mamãe. Que garoto. Pera lá, vamos fazer três, dois aí. Aham, o Gordo falando. Rapaz, que é Gordo. Olha o exército, para de trollar o exército. É dois porra. Ah, agora estou trocando, estou morrendo. Eu acho que é o que eu quero perder com esse lixo, não é? Eu acho. Granada! Será, certo? Será, certo? Será, certo? Ia, mano. Tá... Bom, vai derrubar. Eu pensei que não fosse possível. Muito obrigado. Estou furo, estou furo. Me encorando, morreu. Subi, estou subendo. Cadê? Ah, não, não, não. Ainda tem que escutar. Ainda tem que ir na zoeira de brisola ainda. Nossa equipe foi eliminada. Plancha bombas. Início da rodada. Bomba adquirida. Eu também passei, não tem problema. Tem debaixo da gente aqui, NG. Vai jogar a granada. Aham. Ah, uma rapaz. Calma rapaz Calma rapaz Tem, tem, tem Tem dois, tem dois Tô em cima Tô em cima Tô em cima Ah na tua esquerda, na tua esquerda Bomba plantada Tem médico na esquerda, ele tomou granada Pode descer Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Bora, bora, bora Início da rodada Bomba adquirida Carvalho Mano, quem que é esse Brizola velho? Alguém conhece ele mano Carvalho Não tem maconha, tá Ful hit Não foi nada Bomba derrubada Ful hit, full hit, velho Mano, mas é mais marca pra que não mexa Tô só em cima Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Vambora ai rapaziada, vambora mano Defenda os locais de instalação da bomba Eu to zicado mano, vocês não tem que jogar no meio hoje não Quem é isso da rodada? É sério, tá vindo Para de desistar eles Puxando não Eita, quatro aqui mano Há um em baixo aqui, o cara vem por cima e pega todo mundo Deixa eu ficar pra mim Um, dois, três Não, 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 não Caraca, mentira Não, 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 não Não, 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 não Abriu em cima vei Boa, boa, boa Nossa, cento e vinte essas três Não, não, não Não, não, não Tá assim, tá assim Tô nojado, tô nojado Tá nojado, tá nojado Tá nojado, tá nojado Gravado Tem clei, tem clei, tem clei Tem clei Só dá nojado Ele tá em cima, ele vai ficar muscando ele Tem ojado muscando ele Tem ojado muscando ele Tem que ir pra ele Vai com a casa alta Tem que ir pra ele Tem que ir pra ele Não, não, não 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 A bomba tá aí Descendo os locais de instalação da bomba Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Mano, todo mundo doido velho É só fazer o básico É só vir comigo ali na um ali velho Ficar matando Tá Olha aí Mano, a gente tá em desvantagem velho A gente tá perdendo Vamos jogar direitinho por favor velho Vamos perder Vamos perder pra esses caras não velho Por favor, na moral mesmo Lançando a granada Tem que ir no show agora Ninguém tá entendendo Tá Granada Passou, passou Boa mano Tá ali, tá ali, tá ali, mano Tá no filar aí ó Bora caralho, não vou perder pra esses caras não velho Ó Zeste, para de rushar por favor mano Pega pé comigo alguém aqui velho Na um velho E deixa o resto lá velho O resto fica na dois cara É o básico velho Caralho 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 Fica dando chato pra esses caras não velho Pelo amor de Deus cara Caralho Caralho Granada Aqui Ó Zeste, manda esse tipo Corrido, corrido casal Granada Granada casal Lançando a granada Lançando a granada Plantando já Bomba plantada Tá tocando Fodeu É esse cara Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Caralho Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Vai o resto dois Vai o resto dois Vai o resto dois Deixa o seu energia na um aqui velho E aí de novo E aí de novo Que lenda Que lenda filho Porra mano vai lançar um por um Vai ele vai gostar velho Bora Abre toda a direita Mano eles que tem que plantar velho Fica dando a cara não mano Martins Vai Luana Eu colhi medo com a cara não velho Buxaram no pano aí Recorre, 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 recorre Deixa eles entrar Embaixo Abriu bomba Plantando Plantando Bomba plantada Tem lavanderia, lavanderia Lavanderia Espera ai, deixa eu te ajudar Boa Boa Tem na minha direita aqui Boa Foi fuso e saque vida em de resto Boa 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 Vamos ganhar desses caras Irmão, deixa só eu NG na 1, o resto fica 2 Pega a pé vocês lá em cima da 1 também Sei lá, faz algo diferente Vocês são melhor que eles Na trocação, galera Pelo amor de Deus, porra Dodói, filho, fala com a mamãe Mano, por favor, cara Pelo amor de Deus Vai no Glitch, vai no Glitch É 2? Acho que vai ser 2 Não é, não é, não é, não é, não é Dá caralhcinho de pézinho também pra morrer não Olha o jogo dos caras Dando a vida pra ganhar, porra Dois arrasos O Luis Ed tá aqui no Rio, mano Tirando igual retardado A gente pode botar pra vocês lá, velho Mas não Dá caralhcinho de pézinho Atenção Já tem avançando já Aonde? Acho que eles estão vindo Acho que eles estão vindo Fica na 2 alguém Fica na 2, velho Eu tô aqui O cara que ganhou aqui É aqui, é aqui É aqui Pilar já tem Slime por fuzil Bomba plantada Tá bem Tá bem Fui, 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 Fui Tá Tá Olha o cover pro rei Olha o cover Crava aí pro rei Lançando a granada Tem um bom Pilar, pilar Tem um clear ali Boa Estoura a clear Deixa eu desmocar pra lá Vou desmocar aqui Vou ressar, vou ressar, vou ressar Boa, faz rei Tá bom Mano, namorável Não vou perder pra esses caras Não aceito perder pra esses caras Bora Mano, vocês são melhores Que na outra porra da trocação Tomar no cu, porra Bora, irmão Só não afobar, velho Vai pescando Espera a NG pescar Quando a NG pescar Comba a granada Pra que você fez granada agora, Zé? Bomba derrubada Aí, você Caramba Desce Pega a bomba aqui embaixo Bomba derrubada Desce, Zé Desce, Zé Não, pra cá pra trás, filho Bora virar a bomba também, velho A bomba tá aqui, velho Bomba adquirida Não, vira aí Eu vou subir ali pra ficar gravado Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos já Vai por aí não Vai por aqui, mano Vai por aí, mano Peguei, tem Fuzil no meio, velho Boa Vem, vem, vem Ah, o Zé está de boina, porra Tu está de boina, tu está de boina Pra tu chegar aqui, tu já está full, caralho Segura Luana, tua filha está com o pé no chão Vou ressar, vou ressar Recua Bomba plantada Ah, segura, segura o HEGG Em cima, o MET Nui, sem aqui, vem Cláudio Boa Boa Bora irmão, não vou perder essa porra não Já falei Faz a mesma Sem rushar Sem afobar Sem nada Relaxa Coloca no jogo que já Cai O 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